Olá, alunos do curso de Engenharia de Computação da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Estamos dando início à nossa disciplina de Métodos Probabilísticos para a Computação. Eu vou acompanhá-los nesta disciplina neste próximo período. Como vocês já me conhecem, não é a primeira disciplina que a gente faz junto. Sou o professor Claudio Possani, da Universidade de São Paulo e da Univesp. Esta é uma disciplina que vai ser uma disciplina bastante interessante, vai apontar alguns aspectos bonitos do trabalho de programação, do trabalho do engenheiro de computação. Nós vamos, na verdade, falar de uma ligação que conecta coisas de teorias estatísticas e teorias de probabilidade com programação. Nessa aula que eu estou fazendo essa apresentação, eu vou discutir com vocês alguns tópicos que vão ser abordados na disciplina e tentar destacar para vocês por que eles são importantes para um engenheiro que vai trabalhar numa área de tecnologia da informação, numa área de programação, numa área de algoritmos, nessa área que genericamente a gente chama de computação. Então, um fenômeno muito bonito acontecendo, que é o desenvolvimento dos computadores, das técnicas de programação, da velocidade de programação, tem atuado e se relacionado muito com o desenvolvimento de ideias de estatística. É uma espécie de via de dupla mão, em que uma coisa influencia na outra. Houve, nas últimas décadas, um aumento da capacidade de processamento de dados absolutamente gigantesca. Era impensável, algumas décadas atrás, que nós teríamos hoje a capacidade de processamento que nós temos. E isso fez com que houvesse um aumento na necessidade do conhecimento de estatística e de probabilidade por parte do engenheiro que trabalha nessa área. Talvez o grande exemplo do que está ocorrendo nesse campo seja o que nós chamamos de Big Data. Essas grandes quantidades de dados que são processados e que era impensável que pudessem ser processados há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Se nós olharmos criticamente o que ocorreu, um primeiro passo foi o aumento da capacidade de processamento. Velocidade de processamento e o aumento na quantidade de dados que nós conseguimos processar num tempo curto, num tempo que permite fazer aplicações. Então, num primeiro momento, foi o grande aumento na velocidade e capacidade de processar. Num primeiro momento, as técnicas estatísticas que estavam sendo usadas eram mais ou menos as técnicas tradicionais. Estávamos fazendo cálculos de médias, de variância, de desvio padrão, de reconhecimento de padrões com as técnicas que já eram conhecidas há muito tempo, de estatística, de probabilidade, em cima de uma quantidade de dados que antes nós não conseguíamos processar. Mas na medida que esses novos processamentos foram feitos, novas abordagens estatísticas passaram a ser feitas também, de modo que uma área do conhecimento acabou influenciando na outra. E também, mais recentemente, o uso dessas técnicas de Big Data para estudos de biologia, de medicina, de sociologia, de política, de educação, de teorias de aprendizagem, de cognição, tem feito com que um trabalho seja interdisciplinar, cada vez mais intenso. E um pouco de conhecimento de estatística faz parte, de estatística, de probabilidade, faz parte do amálgama destas equipes interdisciplinares. Na verdade, é através dessas teorias que, numa equipe interdisciplinar, um educador, um psicólogo, um médico, um engenheiro acabam dialogando. E o papel do engenheiro nessa área é extremamente importante, porque o engenheiro, ao dominar a programação propriamente dito, a elaboração de algoritmos, ele cuida da parte técnica, da parte hardware, cuida da parte software, porque ele também elabora programas. E ele consegue dialogar com os outros profissionais que acabam participando dessas equipes. O engenheiro de programação, o programador, está sendo chamado em dois aspectos muito próximos, mas que são sutilmente diferentes. Uma coisa é você ter em mãos um software extremamente sofisticado que já tenha embutido nele ferramentas estatísticas, que você vai utilizar as ferramentas estatísticas que já estão embutidas num pacote muito poderoso. e aí você vai ser o agente que vai processar uma quantidade de informações para tirar uma conclusão e você vai usar estatística para isso, probabilidade para isso. Mas também, muitas vezes, o programador é chamado para fazer um programa, elaborar um programa, escrever um programa, escrever um game. Eu vou dar um exemplo para vocês, algumas aulas para frente, de um game que tem um procedimento estatístico, probabilístico na sua base, que o usuário não vê, mas que faz parte do game. Então, também o programador precisa dominar conhecimentos básicos de probabilidade estatística para fazer programas, escrever programas que têm no seu fundo uma condição probabilística. Nessa disciplina, nós vamos estudar basicamente quatro coisas. Na verdade, probabilidades vai ser praticamente uma revisão. Vocês tiveram uma disciplina muito bacana de probabilidade estatística básica lá no começo do curso de vocês. Nós vamos revisar o conceito de variáveis aleatórias, a ideia de inferência estatística e de processos estocásticos. Acho que a parte mais novidade para vocês vão ser os processos estocásticos. Probabilidade é um conceito muito sutil. Vale a pena refletir um pouco sobre ele. Muitas vezes, num nível inicial, livros e cursos apresentam uma definição circular, que não faz muito sentido. Muitas vezes, os textos, vocês talvez já tenham visto textos assim, eles, ao definirem probabilidade, eles colocam tudo isso no contexto de espaços equiprováveis. E aí definem probabilidade de um evento como sendo o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Tipicamente para espaços amostrais finitos. Senão, não teremos que falar em medida. Mas a ideia seria a mesma. Mas isso faz sentido para espaços equiprováveis. Aí você fala, mas o que é um espaço equiprovável? A definição é aquele em que cada evento elementar, cada evento unitário, tem a mesma probabilidade. Então, eu defino probabilidade supondo que é equiprovável, mas para eu falar o que é equiprovável, eu preciso saber o que é probabilidade. Isso que eu disse agora, que era uma definição circular e que de um ponto de vista lógico não faz nenhum sentido. Nós vamos rever uma definição precisa de probabilidade e a gente vai ver que probabilidade é uma função que está definida num espaço amostral, tem um certo domínio num espaço amostral e que toma valores no intervalo 0, 1. Probabilidade sempre vai estar variando entre 0 e 1. e que tem algumas propriedades que refletem as necessidades dos usuários de teoria de probabilidade. Quais são essas propriedades? Que a probabilidade de qualquer evento está entre 0 e 1. Esse é um detalhe que não é absolutamente essencial, ele é mais confortável. Probabilidade poderia ser também pensada em porcentagem, algo que está entre 0 e 100%. O 0, 1 é um número simpático para trabalhar, ele trabalha com probabilidade entre 0 e 1. Mas o que precisa ter mesmo é o evento vazio, que não ocorre nunca. A gente tem uma maneira de dizer isso e é dizer que o vazio tem probabilidade de 0. E dizer que o evento que é formado por todo o espaço amostral é o evento certo, que certamente qualquer coisa que ocorrerá naquele contexto está dentro daquele evento, então o evento daquele espaço, então o espaço vai ocorrer com probabilidade de 1. E a propriedade importante é que a propriedade de reunião seja a soma no caso de eventos disjuntos. Quando dois eventos não têm intersecção, a probabilidade da soma, da reunião, é a soma das probabilidades. Essas são as probabilidades, as propriedades básicas, que são aquelas que são necessárias para se utilizar a probabilidade, e é isso que a gente coloca como definição de uma função probabilidade. Variáveis aleatórias são aquelas que, pensando numa primeira visão intuitiva, são aquelas que não são determinísticas. E estão, portanto, sujeitas a uma distribuição de probabilidade. Importante lembrar que aleatório não significa equiprovável. Aleatório significa apenas que não é determinístico. Por exemplo, a altura das pessoas de uma população. Se o teu espaço mostrar uma população, a altura de cada pessoa é uma variável que eu não sei de antemão qual é o valor que ela tem. E isso é um exemplo de uma variável aleatória. Qualquer indicador de saúde, pressão arterial, concentração de açúcar no sangue, pode ser pensada como uma variável aleatória dentro de uma população. Ou o número que resulta no lançamento de um dado é uma variável aleatória. Um cuidado que a gente toma é de transformar, considerar as variáveis aleatórias em uma percepção numérica. Por exemplo, quando nós lançamos uma moeda duas vezes, eu poderia pensar num espaço amostral formado assim. Vou indicar por C maiúsculo, cara, C minúsculo, coroa. Poderia pensar no espaço amostral, cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. E atribuir até probabilidade a cada um desses eventos. Se a moeda é equilibrada, cada um desses eventos vai ter a mesma probabilidade, etc. Mas o que a gente vai fazer é sempre tentar transformar, expressar as nossas variáveis através de expressões numéricas. Então, quando eu estiver olhando esse fenômeno, ao invés de pensar nesse espaço amostral, eu vou pensar na seguinte variável aleatória. Número de caras que ocorreu. Claro que pensar assim é útil. Pensar assim a gente consegue até fazer alguns exercícios, algumas análises elementares. Mas a variável que eu vou pensar é a variável número de caras ou de coroas. Então, essa variável, que é número de caras, pode assumir valores no conjunto 0, 1, 2. Isso permite eu fazer uma matematização dos nossos estudos. Eu não consigo calcular a média desses elementos, cara, cara, coroa, coroa. Mas eu consigo calcular a média de 0, 1, 2. Com essa numerização da variável aleatória, eu consigo falar no valor esperado da variável aleatória. A gente consegue dar um tratamento matemático mais adequado. Existem, basicamente, duas grandes categorias de variáveis aleatórias. As que nós chamamos de discretas e as contínuas. A diferença é o tipo de valores que elas podem assumir. Uma variável como o número de caras que ocorreu no lançamento de duas moedas é uma variável discreta. E os valores que ela pode assumir são 0, 1 ou 2. No lançamento de um dado, 0, 1, 2, 3, desculpe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Variável contínua seria aquelas variáveis em que o resultado pode ser um número real, não um número inteiro. Então, a altura de uma pessoa pode ser 1,73 metros, com a precisão que for possível naquele contexto. Então, essa é a distinção entre variáveis contínuas e discretas. É verdade, nós estamos trabalhando com computadores, com programação. É verdade que no mundo real interno de um computador, tudo é finito e cada número tem uma quantidade finita de algarismos e a quantidade de números que estão na memória de um computador é um número finito. Então, no mundo real, todas as variáveis seriam discretas. Mas é interessante, no caso de variáveis como a altura das pessoas ou o resultado de uma prova, quando o número de alunos é muito grande, uma prova como os vestibulares, o Enem, etc. É interessante tratar como uma variável contínua e usar a abordagem teórica, usar a estrutura conceitual das variáveis contínuas. Na variável contínua, tem uma sutileza que quando a gente fala num ponto individual, a probabilidade seria zero e por isso que, em geral, a gente considera a probabilidade de intervalos quando a gente trabalha com variável contínua. Só para ilustrar um pouquinho isso, a gente costuma, quando trabalha com, por exemplo, dados como esse, altura das pessoas de uma população grande ou resultado de um número grande de alunos de uma prova, muitas vezes essa distribuição é uma distribuição normal, também chama de distribuição de Gauss. O que acontece com essa distribuição? é que ela tem uma cara, uma curva mais ou menos assim, que tem uma cauda para frente, uma cauda para trás e, numa situação como essa, quando a gente tem uma variável contínua com essa cara, se eu destacar um único número e falar qual é a probabilidade deste valor numérico, a gente diz que é zero e a gente trata a probabilidade de intervalos. O que a gente considera mesmo é a probabilidade do valor estar num intervalo entre dois valores A e B e que, muitas vezes, isso vai estar associado ao cálculo desta área, desta região. E essa maneira de pensar com variável contínua é uma maneira muito boa do ponto de vista conceitual. E a gente faz isso quando trabalha com variáveis contínuas. Bom, vocês sabem que inferência estatística está ligada à ideia, está muito conectado com a ideia que nós chamamos de testes de hipóteses, que é um tema central em estatística, é olhar se os dados que vocês dispõem permitem ou não rejeitar uma hipótese. Exemplos típicos e muito comuns, rejeitar ou não a hipótese de um dado ter ocorrido por acaso. Por exemplo, é muito comum pessoas na área médica precisarem de suporte estatístico, que acaba sendo dado por um estatístico, por um matemático, por um engenheiro de computação, para responder a pergunta do tipo uma série de pacientes tomam um certo remédio, mede-se o comportamento de um certo sintoma, se um certo componente, uma concentração de uma substância no sangue, coisas desse tipo, aumenta ou diminui. E o que o pesquisador da área médica precisa saber é se isso ocorreu por acaso ou se isso está ligado àquela droga que foi administrada para as pessoas. E isso significa rejeitar a hipótese, isso ocorreu por acaso ou isso ocorreu em função do remédio. E montes de outros contextos, quando se quer comparar desempenho de estudantes, estudantes que entraram na universidade por uma via do vestibular ou entraram por um processo de inclusão, de cotas, queremos comparar desempenhos e aí os números são um pouquinho diferentes, queremos fazer testes de hipóteses sobre esses rendimentos. E aí as técnicas de inferência estatística de testes de hipóteses são extremamente importantes nesse contexto. E um conceito importante é o conceito de processos estocásticos, que vocês podem, num primeiro momento, pensar como variáveis aleatórias, mas que estão evoluindo no tempo. Por exemplo, pensa no seguinte passo amostral, as ações disponíveis numa bolsa de valores. Pensa na variável aleatória, que é o valor de mercado de cada ação, a cotação de cada uma das ações. Então, o teu espaço são as ações e qual é a variável aleatória? É o valor daquelas ações. Só que isso flutua no tempo, a cada dia temos uma variável aleatória diferente. A cada dia o valor das ações é outro. Isso também pode ocorrer em situações na área de humanidades, na área de pesquisa médica. Então, você tem um exemplo aqui de uma variável aleatória, mas que ela tem uma evolução temporal. E uma coisa que é importante ter em mente é que essas variáveis, elas podem evoluir no tempo com memória ou sem memória. O que isso quer dizer? Eu quero saber se o resultado de ontem interfere ou não no resultado de amanhã. isso significa ter memória ou não ter memória, essa evolução da variável aleatória. Como vocês viram, esses são os assuntos que nós vamos abordar nessa disciplina. Na próxima aula, já vamos começar com probabilidade, fazer uma revisão desse conceito. São temas lindos, fascinantes e que estão muito ligados ao trabalho do engenheiro de computação quando ele vai para o mundo real do trabalho profissional. Espero que vocês gostem da disciplina. Legal? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto